A ocorrência de disparos foi em São João Batista, próximo com a divisa de Major Gersino, às margens da SC-108. A equipe da Polícia Militar agiu rápido e o suspeito foi abordado no município de Canelinha. Após a abordagem, foi encontrada uma pistola com um pente descarregado e algumas balas no outro. Nós conversamos com o Sargento Castro, comandante da Polícia Militar de Canelinha, que fala sobre a ocorrência. Foi feito após essa ocorrência que aconteceu em São João Batista, parte de arma de fogo no bairro. Foi feito um cerco pelas guarnições policiais aqui do Vale do Rio Tijucas e culminou na prisão do autor desses disparos, aqui no município de Canelinha. O que tem de informação até o momento? Como teria acontecido os disparos? A informação que a gente tem é que teria ocorrido uma desavença entre vizinhos. Segundo a parte ali que foi presa, ele teria recebido ameaça de morte por parte do vizinho. E diante disso, ele sacou uma pistola calibre 9mm e efetou vários disparos lá no local. E logo em seguida, ele se evadiu com as informações que se tinham ali acerca desse fato. As guarnições aqui do Vale do Rio Tijucas montaram um cerco e lograram êxito em capturar o autor aqui em Canelinha. Agora, Tire, na residência que foram feitos os disparos, tem bastante jeito, ninguém foi atingido, né? Não, ninguém foi atingido, né? Graças a Deus, apesar da quantidade de disparos e do calibre da arma que foi utilizada, ninguém foi alvejado. É isso aí, agora a gente vai apurar. Informações que se tem do local, né? As pessoas falaram que ocorreram alguns disparos. Já foi acionado o Instituto Geral de Perícias para periciar o local, bem como o veículo que ele foi apreendido para verificar essa circunstância. Aí já é mais questão pericial e a parte da Polícia Civil de investigar a forma como se deu essa ação. O detido aí, o procedimento, ele foi levado para os procedimentos da delegacia agora, né? Ele vai ser conduzido para a delegacia. Inicialmente ele vai ser encaminhado ao IGP, em Balneário Canguriú. E, posteriormente, vai ser lavrado o flagrante na central de plantão policial. O detido aí, ele tinha porte de arma, né? A gente está verificando na base de dados, essa informação a gente ainda não conseguiu confirmar precisamente, mas está sendo apurado. De Canelinha, Daniel Fernandes para a Super FM.